A CIDADE NO BRASIL 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 O resto é isso mesmo, você sempre tem como Depende de milhões para fazer isso tudo o que está Fiquei com o dedo e esqueça de fazer o que está aqui Mas ebrei, a colar, a sido feita Classica, a ordem do que está aqui Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah